E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindo a mais um vídeo de Far Cry 3, uma observação rápida, o microfone está em uma disposição diferente, está em uma posição diferente aqui, a acessibilidade está mais alta, e está muito calor, o ventilador está ligado, se vocês escutarem um chiadinho, ainda mais nesse vídeo, espero que vocês não fiquem zangados, eu acredito que o pessoal é bem compreensivo, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui galera, nesse vídeo aqui eu vou atrás de pelo menos mais uma carta, eu acredito que eu vou atrás de mais uma carta, eu vou liberar, vou ativar mais uma torre de rádio para ver se eu já vou ter acesso a mais uma, eu estou com uma metralhadora aqui, uma SMG na mão, que é uma bosta, não usem isso, não recomendo mesmo, cadê onde eu estou? estou mais perdido que filho de rapariga no dia dos pais, cadê? Cadê? Estou aqui, bom, então vocês estão vendo aqui, eu acabei de ativar aquela torre, só para não ficar sempre naquela mesma coisa, como eu acredito que eu já tinha mostrado o conteúdo dessa torre no detonado pela primeira vez, então vocês estão vendo aqui que a gente tem pelo menos uma carta, tem gente perguntando onde tem javali, isso aqui é javali, eu vi nos comentários aí que estava achando porco, mas não achava javali, aqui é javali, tinha gente falando que achava javali, mas não achava porco, cadê? Isso aqui é anta, anta, isso aqui é porco, porco, isso daqui se eu não me engano é, como é o nome daquele, é um nome, aquele nome diferente, agora eu não vou me recordar, cara, é uma espécie de raposa, agora eu não vou me recordar no nome não, bom, vou marcar, então a gente está a mais ou menos 400 metros do objetivo, fica bem naquela direção ali, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer um fast travel, não tem, então vamos de quadriciclo, eu lembro, que Tomb Raider que era que tinha quadriciclo, eu lembro que eu jogava com quadriciclo no Tomb Raider, bom, teremos aí, eu falei Tomb Raider, depois falei Tomb Raider, acredito que o certo é Tomb Raider, né, já assassina tanto o português, né, pelo menos o pessoal está rindo, não vou assassinar o inglês também, é, eu quero fazer uma observação, é, a putaiada já apareceu, sobre uma coisa que está acontecendo aí, é, no YouTube, eu não sei quando que isso daí começou, mas quem está sempre ligado nesse negócio de parceria, está sempre prestando atenção em vários canais, sempre atrás de informação, né, acredito que não seja só eu que fico vendo informação referente a network, essas coisas, mas o Machinima aí, eu não sei que dia foi, eu só, eu tenho informação bem por cima, ele alterou duas cláusulas do contrato, uma é a comissão, eu vou chamar de comissão, quanto eles pagam por visualização, e mudou também o tempo de duração do contrato, que o tempo anterior era três anos, né, você não poderia sair durante esses três anos, e agora mudou para um ano, e quem não concordasse com isso, é, ia ter o contrato revogado, não tem uma segunda opção, isso daí é, foi uma pessoa que fez um vídeo, isso do contrato revogado, se a pessoa aceitar ou não, eu vi num vídeo, tá, eu não tinha essa informação, olha a merda, olha a merda, e vai morrer, essa foi cagada meu irmão, recupera HP aqui, matou só 120 metros mesmo, e tipo, é, vamos falar uma coisa que aconteceu muito, entrou muita merda também no, é, agora vai ser a hora que vai aparecer um monte de gente, o pessoal vai falar que é invejoso, mas não, se você tiver um pouquinho a cabeça no lugar, você vai saber também que, é, teve muito canal, é, que entrou, sem ter, eu não tô falando que não é porque eu não entrei naquela época, que eu merecesse mais do que uma outra pessoa lá, tô falando que teve muita gente que entrou lá, que não tinha conteúdo para isso tudo, mas não é só por isso, teve, a entrada ficou, e a óssea ali, não vou tentar enfrentar com essa arma aqui, é loucura, lembrando, não tô falando nome de ninguém, não é uma crítica nem nada, tô só fazendo uma observação, é, explicando para o pessoal aí o meu ponto de vista, não tenho nenhuma outra intenção nisso, é, e muita, muita gente entrou, então acho que é por isso que eles resolveram diminuir o valor do pagamento deles, para ser bem específico, eles diminuindo aí a, a comissão, eles estão diminuindo o valor de pagamento final, como eles têm, é, vários parceiros, então, é, diminuindo, eu não vou falar valor, tá galera, eu tenho uma, eu tenho aqui informação do valor, mas eu não vou falar valor, acredito que não vale a pena, né, é outra onça ali, o que que era aquilo? Ah não, é, é Javali, então, é, já tem gente que tá fazendo o que? Tá saindo da, já revogou, essa altura do campeonato já tem uma galera que já revogou aí o contrato, e aí é lógico, acho que vai levar um mês, até que o, o canal seja liberado, porque isso não depende totalmente deles, eles vão ter que mandar uma mensagem pro YouTube, igual pra entrar, eles vão mandar uma mensagem pro YouTube, dizendo, é, ah, esse canal já não faz mais parte da nossa network, é, e aí o YouTube desvincula um canal daquela network, e aí a maioria, isso daí já era fácil de prever, muito fácil, vai todo mundo, a maioria vai migrar pra TGS, ah, eu não sei se seria correto falar isso, mas, assim, eu tenho parceria com a Social Blade, a Social Blade, é, tem uma parceria com a RPM, a RPM é uma empresa, é, que uma outra empresa é dona dessa empresa, não sei se seria assim, ou se a RPM seria só um departamento, vai, mas a RPM é uma empresa da Maker, Maker Studios, é uma empresa que todo, todo mês manda uma cartinha aqui, dizendo quando, a minha fortuna, né, a fortuna que eu recebi, e aí, o que mais, pra onde eu vou fazer a volta aqui? Ah, merda, eu sou um animal de teta, e aí a TGS, se eu não me engano, é uma empresa da Maker também, provavelmente, o pessoal vai tirar o mesmo salário, o mesmo salário, a mesma comissão que eu tiro atualmente, que não tem, não tem uma comissão física, comissão física, aqui é, peraí, fixa, carai, comissão física, da onde eu tirei isso? Não tem uma comissão fixe, fixa, puta que pariu, mano, tá difícil sair a voz, a voz não, sair a palavra certa, é, é sempre uma variável, mas, aí, a comissão inicial é sempre uma variável, e o que muda, é, uma, perdão, a gente tem sempre 60% do rendimento, mas, aí, conforme a, o tipo de visualização, e qual foi o rendimento, é, aí diminui, é, o valor muda, se, por exemplo, vou chutar um valor, se a cada mil visualizações, tem, às vezes você pode tirar 10 dólares, às vezes, a cada mil visualizações, você tira 2 dólares, às vezes, você tira 18, não são esses números, tá, só tô chutando pra vocês terem uma noção, e desse número total, esse número final, a gente tem uma comissão de 60%, e, isso é referente ao valor, temos, aí, alguns privilégios, tipo, as thumbnails, mas, agora, thumbnails, eu acho que o YouTube liberou pra todo mundo, ou, então, pra quem tem um canal um pouquinho mais de tempo, já pode colocar thumbnails nos canais, são as imagenzinhas, que, ou, é, você deixa, uma imagem que, mostra um pedaço do seu vídeo, é, ou, então, você escolhe uma personalizada, vai lá, faz no Photoshop, uma capinha, que é o que eu faço, aí, que vocês estão vendo sempre, é uma thumbnail customizada, é, putaiada, até no mar, velho, e esse vídeo dessa pessoa que, que, que falou, não vou falar o nome dele, é, ele falou que, ele, já, deixou bem claro que ele pretende mudar também pra, pra TGS, acredito que vai, a maioria, os que não ficarem, mas, eu tenho um pensamento que os canais maiores, eles vão manter o contrato, eles não vão querer perder, vai, canal tipo do, do Monarca, aí, que tem, sei lá, 600 mil inscritos, eu não acompanho, sinceramente, eu não acompanho, e o, o outro canal lá, que tá, os maiores, eu acredito que eles vão continuar, eles não vão mexer no contrato, ou talvez eles até mexam, né, porque eles, é, eles não são daqui, sei lá, eu posso estar falando de besta, mas, é, eu acredito que um contrato ou outro, eles não vão mexer, não, eles vão mexer num, num, sei lá, numa, numa faixa menor de canal, aí, se bem que, é, que, no vídeo que eu vi, a pessoa falou que foi, esse, essa modificação do contrato, aí, era, imposta pra todo mundo, né, não tem como eu saber isso, tem nada a ver com isso, mas, só pra comentar mesmo, eu fico, preocupado com esse negócio, porque eu tô numa network também, e eu também fico cabreiro, às vezes, de saber, se, como anda aquela network, né, se isso daqui é seguro, tipo, eu tô recebendo aqui, esse dinheiro, eu não tô contando com isso pra viver, se eu tivesse contando com isso pra viver, eu já tinha morrido de fome, vocês não iam tá vendo vídeo meu faz tempo, e, eu sempre penso, né, tipo, o dinheirinho que eu tô tirando aqui, eu tiro, vai pra um jogo, um jogo ou outro, e não tem como eu tirar um videogame, não tem como eu tirar nada com o dinheiro do YouTube, mas eu tô sempre pensando, né, se, se, a network que eu tô, se eu vou ter segurança nela, se ela não corre um, o mesmo risco, alguma coisa assim, então, eu não, sei lá, eu fico até triste por causa das outras pessoas, porque tem pessoa ali, tem muito canal que tá no Machinima, que tem 40 mil, 50 mil inscritos, que vive daquilo ali, vai rolar um corte rápido, só pra arrumar um veículo aqui, eu já volto. Beleza, já consegui um veículo aqui, então acho que vai ficar mais tranquilo pra chegar até lá, se bem que eu não tô muito longe, deixa eu ver, 200 metros apenas, então eu fico... eu fico preocupado também, né, porque tem muita gente que vive de... vive desse dinheiro, e eles tendo uma notícia dessa... Ah, vou me lascar aqui, vai ser besteira. Tendo uma notícia dessa, a pessoa vai ficar... Que bosta é essa? Tomei um susto agora. Então você imagina a preocupação dessas pessoas, né, mas a maioria vai mudar de network, eu tenho certeza, então acredito que vai ficar na mesma, se bobear, como a... eu acho que até eles... com isso deles mexerem no contrato, mexerem nos valores, eu acredito que o pessoal, eles já devem ter pensado nisso, eles já imaginaram que muita gente ia deixar, ia sair, e não me surpreende se depois desse tempo aí, que der uma aliviada, vai, digamos assim, eles voltem à comissão normal, que eles tinham desde o começo, né. Não me surpreende se isso acontecer, não. Eu não acredito que eles iriam fazer alguma coisa sem pensar, não acredito mesmo. Mais uma carta, deixa eu ver que número que vai ser essa carta. Vai, me atualiza aí, me atualiza o dia todo, não. 6 de 120? Será? Será? Oh, rapaz, será que destrancou? Ei, viadagem! Viadagem não, viadaiagem. Ah, bando de viadinho, pronto. O pessoal que é malicioso, o pessoal que é maldoso, já tá pensando outra coisa, rapaz, já tá pensando outra coisa. Eu falo, a maldade tá na cabeça das pessoas. Olha o desespero. O cara que se matou, velho. É o viado kamikaze, olha os dois, mano. Anda, eu vou levar a pele, então, pronto. Pega aí, cara. Aí. Pegou. Tem hora que não aparece a cinemática, né? Não mostra a ação dele pegando a pele, mas tá dizendo que pegou, então tá bom. Deixa eu fazer um fast travel. Eu tinha a impressão que tinha, cara, que tinha, 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 que tinha mais cartas nessa primeira ilha. Tá certo que ainda falta muito, né? Ainda tem toda essa área aqui. Mas eu acredito que pelas armas da assinatura, ia ser detonado aqui em busca das armas da assinatura. Então seria desnecessário eu ir atrás de mais cartas. Eu vou atrás dos itens mesmo que eu vou precisar pra destrancar as outras, só, somente. Então vou fazer um fast travel pra cá, se bem que eu já tô próximo, né? Uma torre de rádio que já tá ativa. Então vou fazer um fast travel pra cá. E aí eu vou ter acesso lá a... o shopping. Então só pra encerrar esse assunto, imagina aí que o pessoal ter ficado preocupado. Eu, no momento, pelo menos o dinheirinho que eu tirei é um dinheiro pra um jogo ou pra outro jogo. e não tô me sustentando disso. Mas você imagina que tem um canal que se sustenta disso, né? O pessoal com 40, 50 mil inscritos que tira seu sustento disso. Imagina como é que o pessoal não fica preocupado, né? Eu não quero pra você o que eu não quero pra mim. Então eu fico... Isso não é hipocrisia minha, não. Eu sei que vai ter muita gente que não conseguiu entrar pra machine, mas falar, né? Bem feito, que não sei o quê. Mas eu acho que a gente não devia pensar assim. Nossa, eu tô... Eu tô desenvolvendo um diálogo aqui, esqueci o que eu ia fazer. Ah, vou no shopping aqui mesmo. É, minha filha! Para de fumar o dedo de gorila, minha filha. Especiais... Armas da assinatura. Agora que... Ficou uma coisa interessante. Eu não sei se a... Se a... Armas de corpo a corpo disfarce. Obtido, que maravilha! Beleza, então agora já trocou. A gente tem a machete. Essa aqui é a faca que a gente usou. A maioria, né? Todo mundo tá usando aí, se você não for atrás disso. E aqui, tanto... Uma coisa que vale a pena prestar atenção, ela é gratuita. Diferente das outras armas da assinatura que estão aqui, que eu ainda não comprei, porque eu achei um absurdo de caro. E a minha carteira ainda tá limitada em 4 mil, nem dá pra pegar a arma mais forte aqui na minha opinião. É que eu vou ter que cometer uma atrocidade com essa faca aqui, só pra ver como é que ela é. Eu não sei. Acho que teve um comentário aí que a pessoa falou que... Os danos mudam. Mas eu quero ver se a... A movimentação do Jason com a faca, se ela muda também. Isso aí eu fiquei em dúvida. O cara enrosca numa caixa, meu. Olha o gráfico, olha o gráfico, olha o gráfico disso. Então é isso aí. Eu espero que dê tudo certo pro pessoal lá. Não tenho por que desejar que o pessoal se foda nem nada. Então... É... Espero que dê tudo certo aí, que não tenha merda nenhuma. Eu planejava mais pra frente, conseguir colocar um canal no Machinima, também agora eu fiquei mais inseguro relacionado a isso. Eu não escondo nada do pessoal que é inscrito, não. O que vem na minha mente, que o pessoal pergunta. Eu sempre tento esclarecer, por mais delicado que seja o assunto, se bem que... Acho que isso é tranquilo, né? São informações que... Pela internet, alguns vídeos que eu vi que reuni, e por isso que eu tô falando isso. Peraí, que música é essa que tá tocando? É capaz de eu morrer tentando fazer atrocidade aqui. A movimentação, pelo menos essa movimentação aqui é a mesma. Animal na jaula, cadê a jaula? Tá ali. É a mesma coisa. Todas as vezes que a gente conseguia usar o knockout, na hora que aparece a opção pra gente conseguir fazer o knockout, essa cinemática de colocar a faca pelo ombro esquerdo do cara, do nosso lado direito, é a mesma cinemática. Então, eu acredito que em matéria de movimentação, com essa faca nova, não muda. E eu acho que a única coisa que pode ter um dano maior é nesse tipo de facada aqui. Essas facadas sem ser coordenadas em alguma ação. Como, por exemplo, a ação de knockout. Agora, eu não me lembro se ele tinha essa outra movimentação, da esquerda pra direita, porque eu usei muito pouco a faca. Bom, esse vídeo vai ficar mais curto que o de costume, porque eu tô sempre, eu tô me limitando somente nesse assunto aí das... Eu tô me limitando nesses assuntos das armas da assinatura. Eu acredito que... Nossa, explodiu barato bem na hora que eu passei ali. Eu acredito que eu vou ter que mostrar apenas mais uma arma da assinatura, porque as outras você vai conseguir se você jogar a storyline, né? Então, não tem muito segredo. Eu queria mesmo só mostrar as que eu acreditei que o pessoal ia ter uma dificuldade maior. Eu não sei se eu... Depois desses vídeos... Não, provavelmente eu vou continuar com os vídeos de Fire Cry, mas referentes apenas a multiplayer. Isso! Vou andar do lado de baixo da ponte aqui. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Finalmente, destrancamos aí a Tantu. Vocês viram aí que ela não modifica nada, pelo menos nas ações de knockout do Jason. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço para vocês. Fiquem todos na paz. Não esquece do like, do favorito. Eu fui!